Salve rapaziada, beleza? Partida ranqueada, partidinha solo, jogar partida de Carry, lembrando aí que Carry é um dos ADCs mais escolhidos do mundo atualmente, então Carry e Cloud são os top ADC, se não me engano aí vem Moskov e aí vem todo o pessoal Bruno, vem os outros ADCs, só que esses dois que são o Cloud e a Carry são os mais escolhidos atualmente, são os ADCs do meta. Consegui pegar aqui a Carry, o pessoal lá não quis pegar o Cloud, o pessoal quis pegar a Hanabi, não tá jogando aqui de Carry, vou estar utilizando o Flash e vamos ver se isso daqui vai dar bom. Meu time não tem nenhum mítico, todo mundo lenda, a temporada tá acabando, falta poucos dias, mas é isso né, vamos pra cima, vamos ver se isso aqui vai dar certo, o time dos caras lá tá bem forte, o time dos caras lá tem bastante controle com Martos e Minotauri, meu time também com Akai e Shou. Espero que essa Kagura jogue bem, porque se essa Kagura jogar bem eu acho que dá pra ganhar tranquilamente né, a Kagura sim carregaria 2 ADC dos caras e eu ficaria atrás. O meu time também tem muito controle por causa do Saber, então se o pessoal tentar me pegar, simplesmente o Saber vai ultar e vai me proteger, isso vai dar muito certo, pelo menos eu espero sim. Vamos lá, falta só o Harder carregar. Outra coisa também, o item da selva agora ele diminui XP, alguma coisa assim do tipo, como tá em inglês cara, não dá certo, ele tira o farm dos Minions né, então compensa fazer só depois do nível 4. Vou dar um salve pros caras. Cara, em live, em live parece que eu tenho delay nas habilidades, só que quando eu tô gravando aí roda lisinho sabe, aí fica mais gostoso de jogar. Eu não sei se é por causa da net, deve ser por causa da net né. Mas é tranquilo quando eu tô gravando roda lisinho dos Liso né. Dá pra brigar, o pessoal tá lá na selva deles né. Vou farmar aqui, aí já volta, aí já vai fazer o buff dos caras né. Mas é brigar por aquele buff ali. Eu vou só fazer aqui o mais rápido possível. Beleza, garantir. O Martis tá só, lógico que alguém tá FK hein. Tem ninguém por aqui, Raya tá aqui né. Beleza, só o Caetano indo pra trás. Eu posso começar de tridente né. Pessoal tomou 2 hit, vamos usar cura. Jogar a Isol ali. Achei que dá pra atacar né. Quase morri, que agora foi pra cima. Não deu certo. Vamos farmar a jungle e voltar à base. Se eu não morrer pra jungle né. Beleza, agora eu volto à base. Primeiro item tridente, quando eu usar uma habilidade vai aumentar meu dano real. Na verdade vai dar o dano real né. Quando eu acabar ele. Então eu vou bater, bater, dano real. Aí eu vou usar a passiva do item, dano real. T2 dano real, passiva do item e passiva do herói. Nossa, o Harley foi totalmente burçado. Coitado. Vou até bater um pouquinho na torre. Vai ficar por isso mesmo. Vamos fechar o farm aqui. O que o Gai tá fazendo ali cara? Vamos só farmar né. Beleza, deu pra farmar, dá pra fazer tartaruga. Não, essa Kakaia voltou. Vamos só sair. Vamos esperar ela cair, chega na Kakaia. Hum, quase eu pego os caras hein. A Kakaia jogou bem, só que o Rabuza também jogou muito bem. É, deu certo não hein. Tem que sair. Nossa, ele flechou cara. O show e ele flechou ao mesmo tempo. Tentar farmar né. Ah, não vai dar em nada. Vamos recuar. Beleza. Beleza, vamos só sair. Ah, o pessoal tem que chegar né. O Harley vai usar o dash ultimate. Pelo menos o top caiu. Ah, o mid já subiu. Alguém tem que defender o mid né. Vou sair daqui. É, não deu muito certo hein. Vamos sair daqui senão eu vou morrer. Retiro. Tentar pegar o farm da selva. Beleza, a Kakaia farmou. O pessoal falando sem mid. Por enquanto o Caetano sem parar né. Conseguimos bursar o Mino. Ele flechou. Cara, eu por enquanto estou jogando só safe hein. Apanhei um pouquinho aqui, mas estou tranquilo. É, não deu para eu pegar ele. Vamos só sair. Retira. Não é para o pessoal brigar aqui né. Vamos tentar entrar lá para o mid. Aí eu vou desvanecer. Raya está aqui. Raya está aqui. A gente vai tentar pegar o Martz, senão... Aí foi rolado, né? Consegui matar... Beleza, deu certo isso aqui, né? Dano real, não tem como tankar. Nossa! Belo ultimate do show. Consegui matar os dois. O bom do Saber é aquilo, né? O Harley entrou, o Saber foi e ultou já no Harley. Não teve nem como os caras clicar, velho. Simplesmente os caras nem clicou. Vou levar a torre aqui rapidão. Beleza, a torre caiu. Vou pegar um buff, né? Jogando safe, tá, rapaziada? Jogando tranquilamente, sem desespero. Acho que dá pra fazer um... Cara, eu vou fazer... Armadura já. Só que eu vou fazer o cinturão. Conseguimos matar... Dá pra descer pelo mid, pegar os caras na jungle, né? Pessoal não veio, vamos subir aqui pro buff. Vamos esperar... O pessoal tá aqui. De fúria não, né? Burstado. Vou! Pode deixar aí. Tá, já pego. Esse cara foi totalmente burstado. Mas é que o pessoal não entendeu a caudomino, porque se o pessoal vai na caudomino, daria bom pros caras, né? Só reporta a raia. Quase fui burstado, hein? Formar a jungle e voltar à base. Ainda vai ter mais o que fazer aqui, né? Beleza, agora eu vou voltar à base. Ah... O nosso Saber tem 8 cat farms. Tá farmando muito, né? Então o ultimate dele praticamente já mata os atacantes dos caras. Nossa, o lag, cara. Acho que deve fazer o senhor também, né? Dá a cauda do senhor já, porque eu não solo, não tem roubo de vida. Não, na verdade eu tenho, né? Depois eu tento solar o senhor ali. Ah, o pessoal lá no top eu vou fazer o senhor, né? Não sei se vai dar tempo, cara. Vamos ver se dá tempo, né? Beleza, o Lidra garantiu e ele só recua. Só recua, só recua. Era só recuar ali, né? Não precisava ter brigado. Líder é nosso, já era, né? Vamos lá, né? Tem pressão na... Na Aslan, por causa do Lidra. Ah, eu vou fazer, cara. Protetor de Ateno, por causa do Harley. Dá pra matar um mino... Droga. Consegui matar... Se o Harley vai entrar ali, né? Nem clicou. Totalmente burstado. Carrie é a Rainha do Dano Real, né? Como eu disse, é um dos ADCs mais fortes do jogo aí. O pessoal não entrou. Não tem minions, né? Então vamos limpar aqui o bot. Aí eu já levo a torre. Nossa, aí eu dormi, cara. Ah, velho, que pena. A minha ultimate não saiu pra ganhar aumento de velocidade. Joguei muito errado ali. Era pra eu ter recuado. Depois do Protetor de Ateno eu faço lâmina e eu fico full build, né? Ah, mas você é ADC e faz tanque? Faz ele com dano? Com defesa? Sim, rapaziada. Algumas defesas funcionam pra... Alguns... Como que eu posso falar? Algumas defesas funcionam pra ajudar no ataque, né? Se vocês lerem os itens... Tipo, o Cinturão vai me ajudar a dar mais dano real. Então, muito bom. E também eu vou tankar um pouco os caras. Eu não preciso, mas pode acontecer. Tipo, Junhai, a Buzo tá em mim e eu morrer. Então com a defesa vai ajudar um pouco eu tankar um pouco mais eles. E também o Protetor de Ateno eu não preciso falar, né? Vai servir pra mim não morrer pro Hardly quando ele vem com o combo. Aí só com o Protetor de Ateno eu já consigo segurar o Hardly, entendeu? Aí eu vou fechar a build com... Vou fechar a build com a Lâmina do Desespero. Vamos ir por aqui. Ninguém tá por aqui, né? Eu tenho flash, então eu posso flechar. Cara, eu joguei errado ali. Não era pra eu ter morrido, cara. Tô triste agora. Pessoal no mid aqui. Pessoal tá na moitinha, né? Raya vai tentar levar a torre. Droga, eu morri pra Hanabi. A Hanabi focou certo, né? Eu foquei o tank, então eu joguei mal. A Hanabi jogou bem agora. Mas o Mino também foi fazer a Front Lane em mim. Acho que nós vamos ganhar o jogo ainda, hein? Ah, o Show matou, só que agora ele vai morrer, né? Pra torre. É, seria muito difícil o Show fugir dali. Foi o primeiro a morrer numa TF. Então, normalmente, quando a DC morre na primeira TF, ele tá mal posicionado, tá? Então, eu joguei mal. O meu posicionamento estava errado. Mas, fazer o quê? Faz parte. Vamos vender o item aqui, fazer o protetor, né? Falta quantos? Deixa eu ver aqui, ó. Protetor feito. Agora a gente vai pra Lâmina, tá, rapaziada? A gente vai fechar a build com a Lâmina. Do desespero. Aí já era. Aí seria a build full. Pegar o buff, né? Beleza, tô com o buff. Tem que pegar a Hanabi, né? Vamos sair daqui, ativei o ultimate à toa. Vamos esperar. A partida aqui tá... Tá boa, hein, rapaziada? Ah, o Hayabusa lá no top, cara. Nossa! Excelente jogo. Dá pra forçar o top, né? Segura que eu vou fazer o senhor. Retira. E eu vou fazer o senhor, né? Eu já vou ajudar aqui a fazer o senhor rapidão. Beleza, o senhor é nosso. Agora é só recuar, né? Tá bom, o pessoal lá segurou o senhor... Segurou o pessoal pra nós fazer o senhor, né? Então a KO compensou e meu ping tá 280. GG ping. Essa Hanabi tá rápida, hein? Quase morri, cara. Faltou muito pouco pra ele morrer. Tem que esperar os tanques. Beleza, limpamos os minions, né? Que é importante. Vamos pra cima, porque todas as linhas é nossa, né? Por causa dos super minions. O pessoal do meu time tiltado... Vamos lá pra cima lá, que eu vou pegar aquele Hayabusa. Vamos ver aqui... Tem que acabar o item, né? O último item, que é a lâmina. Tem mais dano. Vamos esperar, o cara vai ter que defender o top. Consegui matar os dois. Beleza, hein? Não consegui burstar. Mas aí eu acho que deu bom, hein? Só finalizar o jogo agora. Nossa, que partida, hein, rapaziada? Só focar aqui, né? GG. Nossa, partida é excelente, cara. Partidaça. Os dois times jogam muito bem. O Raid dos cara não... O Raid dos cara pelo menos tentou levar as torres, né? Vou mostrar aqui, ó. É... O Raid dos cara não jogou muito bem, não. Foi o top dano e o top... Deixa eu ver se eu consegui ser o top de levar a torre. O dano e construção, né? E também foi o dano no top construção. É... O Raid dos cara não jogou tão bem, né? Mas o resto do pessoal jogou muito bem, né? Mas então é isso, rapaziada, do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, forte abraço, valeu e é nóis!